Em um tempo não muito distante, em uma arborizada e agradável paragem do extremo sul do continente, dois irmãos uniram sua energia e o poder da imaginação para criar um mundo de fantasia que acabou se tornando uma homenagem à capacidade de sonhar que existe no interior de todos os homens. Aproveitando-se da sabedoria adquirida na antiga ferraria de seu velho pai, os irmãos visionários, o criador e o realizador, tornaram real o universo conhecido como Mundo a Vapor, uma ideia sem igual em qualquer canto de nenhum outro planeta. Muitos dizem tratar-se de uma lenda fantástica transmitida de geração em geração. Outros garantem que basta conhecer uma senha mágica para ser transportado para esta terra de acontecimentos fantásticos. Quem tem conhecimento do misterioso código, retorna um tempo mágico e inocente, onde tudo se mostra com um prazer genuíno, como aqueles vividos nos dias mais ensolarados de nossa infância. Invenções que fizeram parte da vida de milhões de homens. Um mundo inteiro movido a vapor, que esteve presente na rotina de nossos antepassados. E quanto mais o tempo passa, mais brilhante ele se torna aos olhos de quem mantém no coração a alegria de surpreender-se dos afortunados que tiveram o privilégio de ingressar nessa dimensão encantada. Dizem que lá é possível vivenciar, na prática, uma fascinante aula de história, mais viva e dinâmica do que qualquer livro jamais escrito, onde tijolos e telhas cabem na ponta de um dedo, e acabamos virando ilustres testemunhas da força que moveu a gigantesca roda da civilização no decorrer dos séculos. Como um tesouro que se revela de forma surpreendente, a energia das lâmpadas ilumina os largos corredores do conhecimento humano. Mais que uma lembrança, pequenas relíquias serão a prova de que a visita foi real. Embora conduzida na peculiar atmosfera que provém da imaginação. Todo um universo harmonioso, onde cada mínima peça, foi idealizada para ocupar um lugar exclusivo e ajudar a movimentar esta incrível engrenagem de sonhos. Nesta dimensão única, nem mesmo o avançar do tempo poderá roubar os preciosos momentos de euforia, pelo reencontro com o legado de criatividade que os grandes homens do passado nos deixaram, que os grandes homens do presente nos possibilitam reviver. Como pano de fundo deste mundo de encantamento, uma arquitetura que homenageia os mais diferentes povos que migraram de distantes regiões do mundo para mostrar a força de seu trabalho, de seus costumes e de sua inventividade. Gente para quem trabalhar era, muito mais que uma necessidade, uma forma de expressar o gênio da criação e a alegria em produzir valor e poesia. Aqueles bem-aventurados que participaram desta singular jornada garantem que, no mundo a vapor, a única regra é deixar a fantasia acontecer, para então viver uma verdadeira epopeia de conhecimento e magia. Aventura que muitas vezes é acompanhada pelo próprio realizador destas pequenas grandes maravilhas, que surpreende seus visitantes ao aparecer para supervisionar o extraordinário mundo que ajudou a criar. Para comprovar a existência deste universo dedicado à fantasia e ao poder da inventividade humana, Basta conhecer a senha mágica, que será o seu passaporte. Esta senha é uma palavra tão encantada, que toma a forma que quisermos. Basta que procuremos bem lá dentro de nós, naquele cintilante cantinho reservado à imaginação e à capacidade de perceber o que o mundo tem de mais surpreendente. Aventura 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 que o mundo tem de mais surpreendente. Obrigado.